Bom, amores, acabei de entrar aqui na loja WOS, ela tá bem estranha, tiveram muitos danos essas lojas, sabe? Quando o nevô, pelo menos tá aberto, tem uns que tão até fechado. Mas, gente, cheguei aqui na loja WOS, eu vim direto aqui nessas coisas de cosméticos e tal, sabe? Tô doida pra dar uma olhadinha nas coisinhas que tem aqui de novidade. Gente, olha isso, olha a quantidade de lixa de unha, R$ 8,99, nossa, mas é muita, né? É um vidro, tão bonitinho, produtos da Biore, essa marca é ótima, R$ 3,99, isso aqui é uma água micelar? Sim, desodorante, R$ 4,99, vamos dar uma olhada. Olha, hidratante, eu acho que ele é dia da xixi, vamos ver, R$ 34,99, é o preço que eles vendem geralmente nessas lojas, são muito cheirosos, gente, nossa, R$ 3,99, são muito cheirosinhos, eles vêm em umas embalagens tão fofas, umas caixinhas fofas, não dá nem vontade de jogar fora, R$ 3,99 também. Vamos olhar aqui, ver aqui que tem de óculos. Ai, faz tempo que eu não venho aqui, adoro quando eu não venho aqui faz tempo, assim, que aí tem muita novidade, sabe? Olha, ele era R$ 7,99, nossa, tá R$ 1,49, por quê? Por que que esse óculos tá R$ 1,49, gente? Tem muita coisa em promoção aqui, será que ele tinha molhado? Olha, ele era R$ 7,99, tá R$ 1,49, olha que lindo, no estilo gatinho, que lindo, eu gosto desse modelo aqui também, nem pra esse também tá R$ 1,99, esse tá R$ 9,99, ó. Vamos ver esse preto aqui de cima, nossa, esse aqui tá bonito, nossa, esse aqui tá lindo, R$ 9,99. Bem bonitão, esse aqui num estilo tipo Ray-Ban, também acho super bonito, R$ 9,99, a maioria dos óculos não é esse preço, né? Olha que lindo esse, acho tão bonito o óculos, assim, R$ 7,99, eu na verdade não preciso de óculos, Carol, você não precisa de óculos, que eu mais tenho é óculos, gente. Pra cá são sapatos, eu tinha visto um salto, que eu mostrei até lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue lá, que eu fico assim, eu gravo, mostro um pouco lá, sabe? Tão muitas novidades e o pessoal só vê lá. Aí eu tava olhando aqui na parte de sapatos, eu vi um salto, eu acho que um é da Jessica Simpson, o outro é da marca Aldo. Bem bonito, tá pra cá, ó. Deixa eu ver se eu encontro, aqui, ó. Eu encontrei esse, que parece um cortiço, né, sei lá como é que é o nome disso, R$ 24,99. Qual é que é o nome disso, gente? Não é, não é bem aquela coisinha, é tipo um tecido mesmo. E esse daqui é tipo uma madeirinha, ó. Ai, eu achei ele tão bonitinho. Esse é Aldo, ah, não, é Aldo também, o de baixo que é Jessica Simpson. Aldo, R$ 32,99. Muito lindinho, se fosse salto ou madeira, eu acho que ia ser mais bonito, mas é muito bonito. Já chegaram coisas de Páscoa, inclusive eu tenho uma guirlanda lá em casa tão bonitinha de Páscoa que eu vou colocar. Na verdade passou o Valentine's Day, que foi dia 14 de fevereiro, né, então agora é hora de decoração de Páscoa mesmo. R$ 16,99, guirlandinha, olha que lindinho. Ai, eu sou apaixonada, gente. R$ 12,99. Olha, gente, que fofo. R$ 12,99. Não tá caro. Nossa, tudo com etiqueta vermelha. R$ 9,99. Por quê, né? Tem umas coisas tão bonitinhas. Olha que fofo. R$ 4,99. Que gracinha. Olha, gente, na UOS, as coisas pra Páscoa tá tudo com etiqueta vermelha. R$ 11,99. Isso que é legal, ó. Que é uma luminária. Fica bem bonito. Um cestinho fofíssimo. Também. Olha que coisa mais linda esse carrinho, gente. A coisa mais fofinha. Ai, não. R$ 32,99. É muito bonitinho pra usar de decoração. São Disney. Aqui tem aqueles pegadores de panela. Isso aqui não queima bom de jeito nenhum. Muito bom. Ele é bem forte. R$ 5,99, ó. Pegadorzinho. Aí tem também paninho de prato da Páscoa. Enfim, tem várias coisinhas. Gente, que bonitinho. Um chinelinho assim, ó. R$ 17,99. Uma coisa que eu acho bem legal de comprar nessas lojas são itens de cosméticos, sabe? Em geral. Hidratante de pele, cremes, noturno. Sabe? Coisa séria, um facial. Tem muita coisinha assim num preço muito bom e de marcas muito boas, sabe? Às vezes você não encontra muita coisa, mas às vezes você encontra. Por exemplo, aqui tem o Neutrodina, que é um protetor solar fator 30. Tudo bem que o fator não é muito alto, né? R$ 5,99, ó. Tem também esses daqui que é ótimo, que é só sprayzinho, fator 50. R$ 4,99. Acho muito bom o preço, sabe? Um potão desse creme Nive aqui. Mais concentrado. Deixa eu ver. Eu não sei se é muito bom. Eu não uso esse creme, pra falar a verdade. R$ 6,99. Mas eu sei que é conhecido, né? Mas aqui, ó. Quase não tá tendo aquelas marcas realmente boas. Tá tendo Neutrodina. Garnier. Gente, eu gosto tanto da água miscelada, essa marca. R$ 7,99. Eu tô usando uns tônicos na minha casa, não vou levar agora. Mas a água miscelada, a Garnier, ela é perfeita. Eu gosto mais dela do que da Neutrodina. Tem aqueles tira-cravo. Será que presta, gente? R$ 3,99. Não, esse aqui é do... Eu olhei pro... Cadê o tira-cravo aqui, ó? Da Biore. Esse aqui é aqueles colágenos, sabe? Que você coloca assim abaixo do olho, na parte onde fica escurinho. Pois é, muito bom. Esse aqui, que é pra tirar cravos, ó. Será que funciona esse troço, gente? Da Biore. Tá R$ 3,99. Sei que essa marca é boa. Ela não é ruim. Gente, body splash aqui, ó. Quem gosta de body splash, sabe? Usando um pós-banho, assim, eu adoro. Aqui também acho que é R$ 3, pouquinho, ó. Não, é R$ 6,99. Não tá barato, não. Não, a gente consegue na promoção, na Beth Body Works, na Vitória Sigo, esses de R$ 3,50. R$ 6,99. Tá barato, não. Nananina, não. Esse aqui é o quê, gente? Argan. Ah, é pro cabelo. Aqui, ó. Hidratante pro corpo. Ó, body wash, tá vendo? Com cheirinho de lavanda, sabonete líquido. R$ 6,99. Gente, ó o tamanho do pote. É muito bom. Esse aqui também. Ó, esse aqui é loção corporal de coco e óleo de hemp, né? Que também é muito bom pro corpo, deixa eu ver. Gente, óleo de hemp é tão bom pra pele. Nossa, às vezes as empresas me mandam muitos produtos que tem óleo de hemp. Aqui nos Estados Unidos, eles usam muito pra pele. Olha as máscaras da Bembilinha. Aquelas tradicionais, né? Deixa eu ver. R$ 3,99. Olha essa. Ah, é o Etnwide. Essa aqui é máscara também. E o quê que é isso? Ah, um removedor de maquiagem. Ai, gente, eu tenho uma raiva quando eles aumentam esse volume. Parece que eles sabem que eu tô gravando. Aí aumenta o volume, no último volume. Um raiva. Pra não gravar, gente. Só pode. Enfim, aí tem outras marquinhas aqui. Vamos pro outro lado ali. Nossa, esses elásticos de cabelo aqui são os melhores. Porque é tipo uma meinha, sabe? Ele não arrebenta o cabelo. R$ 3,99. Muito bom. Mas você encontra até na Dollar Tree de um dólar, viu? Olha as bolsas brancas, gente. Que bonitas. Eu recebi uma bolsa branca esses dias tão linda. Eu adorei essa, esse modelinho. E gostei dessa aqui. Essa aqui é uma Guess, ó. Mas ela tá tão bonitinha também. Deixa eu ver os preços. Olha essa daqui. Tá saindo... 20... Ui, não. Ela era 27. Ai, eles colocaram o negócio bem em cima do preço. R$ 15,99. E a Guess... Tá saindo R$ 34,90. Esse tom de verdinho também é linda demais. Olha que coisa mais fofa. R$ 17,99. Essa daqui também achei super bonita da Tommy. R$ 25,99. Gostei dela. Bem linda. Aqui tem outros modelos, ó. Aqui também. Essas assim também são ótimas. Nesse modelo. Todo tipo que vocês imaginarem tem aqui. Não é muito caro. Geralmente o máximo é R$ 35,00. Vai de R$ 15,00, R$ 12,00 até R$ 35,00. Queria tentar achar um tênis pra Camille tamanho 12. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver que tamanho que é esse, gente. A tamanho 13, ó. É grande pro pezinho dela. O dela tem que ser tamanho 12. Ela tá precisando de tênis, sabe? Ela tá com um tênizinho só pra ir pra escola. A Chloe tá cheia de tênis que ela ganhou também de uma empresa. E pra Camille veio também. Só que a Camille achou que tava apertado no pé dela. Não queria usar. Esse aqui também, ó. Tá bonitinho esse. Tamanho 12, ó. Será que vai ficar bom no pezinho dela? Gente, os pés dessas crianças. Quer dizer, essas crianças crescem rápido demais. Quando a gente vê, elas perdem tudo de uma vez, né? Meu, a Camille até um dia desse tinha tanto tênis. Ela perdeu tudo de uma vez. Olha, esse tá lindo. Olha, esse aqui, ó. 24. Legal pra ir pra escola, né? Gostei desse. Deixa eu ver quanto é que tá isso. 29. Ai, gente. Tem uns modelos fofos aqui, ó. Só que ela gosta de coisa assim. A carinha dela. Esse é tamanho 11. Esse aqui vai ficar certinho no pé dela. Deixa eu ver se a gente acha aqui outros. Eu vim aqui na esperança de achar um tapete pro meu carro. Mas não vai ter. Vai ter só outros modelos, sabe? Vim nessa esperança. Porém, infelizmente, não tem, não. Esse aqui é um que dá pra usar na frente. 17,99. Olha, esse azeite aqui tá num preço bom. Ele é extra virgem. prensado a frio, vidro escuro. Tá 4,99, ó. 500 ml. Deixa eu levar dois desse azeite. Só vai vencer dia 7 do 12, 2022. Muito bom, né? Que coisa mais bonitinha, gente. Esse bule. 9,99. Não é bonitinho? Esse outro, que gracinha. Ai, que medo de virar ele. Queria ver o preço. 9,99, ó. Tem assim também, de ferrinho. Aqui são móveis. Olha que lindo. Gente, umas cadeiras tão bonitas. Já conta que tá essas 119. Essa que é tipo cadeira de escritório. É fraquinha. Não sei o preço dela. Aqui é aqueles baús, sabe? Que ficam perto da cama. 69. As coisas bem bonitas. Essa mesinha aqui linda. 34,99. Alguns móveis. Eu acho que eu já vou, gente. Eu vou ter que pensar no mercado. Eu vou comprar as coisas que eu preciso pro carro lá. E aí, depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. Tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Beijo!